Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 6 de dezembro, celebramos São Nicolau. Nosso santo de hoje era filho de pais muito ricos e poderosos, que viviam na região onde hoje fica a Turquia. Ele nasceu por volta do ano de 250 e desde criança já mostrava muita virtude, muita piedade, até que se tornou padre da diocese de Mira, na Ásia Menor. Logo que se ordenou, ele passou a se dedicar muito intensamente à evangelização dos pagãos, numa época em que era muito difícil fazer isso, porque havia ainda uma grande perseguição religiosa do Império Romano em relação aos cristãos de forma geral. Além disso, São Nicolau, como sacerdote principalmente, sempre se dedicou muito aos pobres. Ele tinha uma grande caridade para com os pobres. E quando os seus pais morreram, ele pegou toda a herança recebida dos pais, os pais que eram muito ricos, e decidiu distribuir todo esse dinheiro com os pobres. E ele era muito conhecido por isso. Certa vez, ele descobriu que havia três jovens que eram de famílias muito pobres, e os pais dessas jovens queriam muito que elas se casassem, mas não tinham o dote para pagar o casamento das filhas, o que era uma coisa comum na época. A família da mulher pagava um dote para que o casamento acontecesse. As famílias eram pobres, não tinham condição de fazer isso, e o padre Nicolau descobriu que essas jovens estavam na iminência de serem colocadas para a prostituição, para viverem como prostitutas a fim de conseguir o dote necessário para que elas pudessem casar. E ele ficou muito sensibilizado com isso, e movido por uma profunda compaixão, ele decidiu pegar três bolsas, em que ele colocou muito ouro, e aí ele foi na casa dessas jovens e jogou essa bolsa cheia de ouro pela chaminé, de modo que as famílias já podiam ter a quantidade de dinheiro necessária para pagar o dote das filhas e elas se casarem normalmente. E ele acabou se tornando muito famoso por esse tipo de caridade, de sair por aí com essas sacolas distribuindo ouro, dinheiro, para ajudar pessoas carentes. E é a partir da vida de São Nicolau, que surgiu depois toda a história do Papai Noel. Foi se espalhando inicialmente ali pelo norte da Europa, foram se espalhando esses relatos relacionados à vida de São Nicolau, e daí veio a tradição antiga já de celebrar Santa Claus, porque o nome original de Nicolau nesses países nórdicos era Claus. Então, como ele depois foi canonizado, ele passou a ser chamado de Santa Claus, que é o Papai Noel. Então, já faz vários séculos que, a partir do norte da Europa e depois se espalhando para outros lugares do mundo, as pessoas celebravam aquela imagem de um homem já velho, com barba branca, que doava presentes para os jovens, para as crianças. Tudo isso tem origem na vida de São Nicolau. Acontece que morreu o bispo de Mira, que era o bispo de São Nicolau. E acabou que, no final das contas, São Nicolau foi eleito, o sucessor, ele não queria muito, mas por obediência, ele aceitou a missão, e logo ele conquistou as pessoas de forma geral, porque ele era muito bondoso, muito caridoso, tinha uma profunda vida de oração. Além disso, ele tinha uma grande compaixão para com os doentes, e ele tinha dor de milagres. Então, muitas vezes, Deus realizava curas nas pessoas enfermas, por intermédio de São Nicolau. Depois de um tempo, quando ele já era bispo, ali de Mira, foi intensificada a perseguição sobre os cristãos, na época do imperador Diocleciano. Nessa perseguição, acabou que São Nicolau foi preso, já que ele era bispo, e foi submetido a muitas torturas. Os soldados tentavam fazer com que ele renunciasse à fé cristã, e claro que ele não fez isso, e ele sofreu muito ali na prisão. Passou alguns anos preso, até que Constantino Magno se tornou imperador romano e decretou o Edito de Milão, no ano de 313, fazendo prevalecer a liberdade religiosa no Império Romano. Nessa época, São Nicolau já estava muito debilitado, já estava quase para morrer, quando foi decretada a liberdade dele e de todos os cristãos que estavam presos. Depois de alguns anos, São Nicolau chegou a participar, junto de outros bispos, de um concílio importantíssimo na história da igreja, que foi o concílio de Nicea, que aconteceu em 325. Nesse concílio, numa clara contraposição àquilo que defendiam os hereges arianos, a igreja decretou que Cristo é consubstancial ao Pai, ou seja, que Ele não só é verdadeiramente homem, como os próprios arianos acreditavam, mas que Ele é também verdadeiramente Deus. Os arianos não acreditavam nisso. Eles achavam que Jesus era apenas homem, tinha apenas natureza humana. E o concílio de Nicea deixou claro que o Cristo é inteiramente Deus e inteiramente homem. E Ele é Deus porque Ele é consubstancial ao Pai, ou seja, Ele tem a natureza divina, Ele tem a mesma natureza do Pai. Esse concílio de Nicea ficou muito famoso porque foi nesse concílio que logo no início o imperador Constantino fez questão de ir para lá, participar do concílio presencialmente, e ele, num gesto de penitência, diante de toda a perseguição que os imperadores romanos fizeram aos cristãos, ele se ajoelhou e beijou as feridas dos bispos que haviam sido torturados pelo império. Inclusive beijou as feridas de São Nicolau. Algum tempo depois, já terminado o concílio, São Nicolau morreu, era o dia 6 de dezembro de 326, ao que tudo indica. E quando ele morreu, ele já tinha grande fama de santidade, era muito querido pelas pessoas que já passaram a recorrer a ele, pedindo intercessão, especialmente os pobres, as famílias mais pobres, tinham uma grande veneração por ele. Passados os séculos, houve um risco de invasão muçulmana até aquele território de Mira, e vários católicos italianos que já tinham uma grande devoção à São Nicolau, São Nicolau era um dos santos mais populares durante o período medieval, então alguns italianos da cidade de Bari decidiram ir até ali à Ásia Menor para pegar as relíquias mortais de São Nicolau, protegendo-as da iminente invasão muçulmana, e levar esses restos mortais, essas relíquias, até a cidade de Bari. Então, de fato, isso aconteceu. São Nicolau foi proclamado o padroeiro principal da cidade de Bari, e é lá que o corpo dele está enterrado, até hoje, numa catedral dedicada a ele. São Nicolau também é considerado o padroeiro principal da Rússia. Inclusive, ao longo da história, vários zares russos adotaram o nome de Nicolau em referência e em homenagem a esse santo que deu origem a toda a história do Papai Noel. E ainda, além de tudo isso, São Nicolau é considerado o padroeiro dos marinheiros, e as pessoas ao longo dos séculos costumam recorrer a ele em perigos de incêndio. Nos inspiremos na vida desse grande santo que marca, de tantas formas, a história da igreja, a história do cristianismo. Nos inspiremos, sobretudo, na sua grande caridade, no seu coração, profundamente generoso para com aqueles que precisam do nosso auxílio, para com aqueles que mais sofrem, que mais são necessitados. São Nicolau, rogai por nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL